Música Como usar uma placa que se chama triturador Essa placa ela serve especificamente para triturar coisas Porque essa placa é uma placa de destruição É para você retirar, triturar, desbanchar, desfazer tudo o que possa estar te incomodando Doenças, magias que foram lançadas contra você Você pode triturar dores, você pode triturar doenças Essa placa ela tem esse formato, olha, é como se fosse paz de um liquidificador Ele literalmente é um triturador mesmo, como o próprio nome diz E ele foi criado para destruir as coisas Vamos supor, uma pessoa te prejudicou, entrou com um processo contra você Alguma coisa do tipo Você não vai colocar o nome dessa pessoa em cima do triturador Você vai colocar a situação Você vai pegar o número do processo e vai colocar aqui No caso aqui, como eu ensinei naquele dia Era o coronavírus, é uma doença Então nós podemos triturar uma doença Então você vai colocar em cima do seu triturador E colocar uma ametista, que a ametista é transmutadora Ela vai ajudar ainda mais que o triturador faça o trabalho dela Essa placa, maravilhosa Então você pode triturar dores também Se você tem uma dor que te incomoda Então você escreve o nome da dor Coloca aqui e coloca a ametista em cima Você pode triturar qualquer situação que estiver te incomodando Qualquer doença, desde que não seja uma pessoa Porque isso pode causar problemas gravíssimos para essa pessoa As placas radiônicas são poderosas Você precisa saber usar com consciência Você precisa entender que quando você faz alguma coisa Que prejudica uma outra pessoa Você está decretando a sua destruição Então se você quer fazer algo Pensa assim, não, aquela pessoa está me prejudicando Eu preciso fazer algo para ela Então você pega a placa do reiki Escreva o nominho dessa pessoa Coloca sobre a placa do reiki E você vai estar fazendo muito bem para essa pessoa Você vai fazer tão bem para ela Que ela vai parar de te desafiar O universo vai corrigir a situação Essa pessoa vai ficar bem E ela não vai mais te incomodar Então se você quiser fazer alguma coisa para uma pessoa Faça isso Faça sempre o bem Então espero que você tenha gostado Deixe o seu comentário aqui embaixo Se você tem alguma dúvida Faz pergunta aqui que a gente vai responder Tá bom? Que eu te respondo Segue o nosso Instagram Arroba Donela Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito Deixe o like se você gostou desse vídeo E compartilhe com aquelas pessoas Que você sabe que de repente podem cometer esse erro Tá bom? Para que elas também vejam esse vídeo E elas entendam qual é a melhor forma De tratar algo que está incomodando Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Namastê